Continua, que ele já arranca, ele já arranca fora. Ai, cara, nem sei o que ele está falando. Não, mas ele estava trabalhando, você trabalhava onde antes, Marcos? Você falou que era até em TV também? Eu já trabalhei em bastante coisa, tá ligado? Eu comecei a trabalhar com 17 anos e... Vou falar para vocês, vocês não acreditam, mano. Eu caí num golpe de pirâmide, tá ligado? Ah! Entendeu, Marcos? Ah, não. Polishop. Polishop? Polishop? Tinha uma pirâmide da Polishop. Eu não posso falar pirâmide, né? Porque marketing multinível da Polishop, que eu não soube administrar, vou falar assim, para não dar B.O., né? Que eu, mano, realmente foi um bagulho que, tipo, eu caí num... Mano, foi um golpe, tá ligado? Mas da Polishop, nem sabia. Da Polishop, mas foi muito bom para mim, tá ligado? Foi muito bom para mim, porque eu tinha que pagar 1.800 reais para o mano que me colocou nessa, tá ligado? E aí eu simplesmente arrumei um primeiro trampo. Sabe em viagem, quando você está assim, em viagem, o cara fala Mano, eu arrumei um trampo C, um brother meu, que eu conheci no rolê. Pô, você arrumei um trampo, falei, arrumei, mano. Mano, você vai ser revendedor de uma multinacional. Falei, nossa, revendedor de uma multinacional. Quando eu vi era o marketing multinível, tá ligado? Cheguei em casa com cinco caixas de produtos que eu nem usava, tá ligado? E aí era tipo suco, chocolate, barrinha. Que era uma nova linha de produtos dessa marca aí. E aí eu falei, ah mano, é isso, fechou, estourei. Quando eu vi que tinha que pagar, mano, para o mano, eu falei, nossa. Aí eu arrumei um trampo de fiscal de loja. Ficava de terno, gravata, olhando a loja, tá ligado? Eu olhava a loja. Adoro correr, é. É, e depois eu vi auxiliar de táxi, mano. Depois do... Ah, mano, como é que tá aqui? Não, mas eu quero saber do copo, deixa assim. Continua, continua. Continua, tá com a entrevista, viado. Deixa assim, cara. Eu trabalhei de fiscal de loja, loja Asmel, aqui em frente ao metrô Ana Rosa, São Paulo. Ah, loja Asmel, tem um monte. É, eu era fiscal, eu ficava olhando quem pegava as coisas, tá ligado? De terno, passa devagar. Policinha, era policinha. Eu era tipo policinha, só que eu não via nada. Sinceramente, eu não via nada, tá ligado? O que tava rolando. E aí, na mesma calçada que eu trabalhava de fiscal, tinha um maninho de auxiliar de táxi. Sabe? Coletinho, pá. E eu fui pra esse trampo que pagava um pouquinho mais. Aí comecei a trabalhar de auxiliar de táxi. E aí eu via que o meu bagulho era comunicação. Que no fiscal eu ficava quieto, no outro eu falava. Falei, mano, é comunicação. Peguei a grana, paguei o cara, o que sobrou. Eu me matriculei na faculdade de rádio e TV. Aí comecei a estudar rádio e TV. Mano, já tá bom, né? Tô acabando. Tô acabando. Se ficar assim, vai dar ruim. Deixa assim, deixa assim. Tô acabando, tô acabando. Deixa assim. Aí, 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 mano. Assim é suave, mano. Depois a gente termina. Assim toda hora. É, depois final da conversa, a gente termina. Valeu, rapaziada. Tamo junto, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Depois a gente termina. Depois a gente termina, deixa assim. Tá bonitinho. É uma história séria da minha vida. Tá o moicano de lado, mano. É o novo moicano, viado. O moicano de TV lá. Por que os caras rindo, ó? Moicano lateral. Tá bom demais. Tá muito louco. Pô, mas tá muito feio assim pros caras rirem. Não, tá bonito. Não, tá bonito, pô. Nunca ninguém fez esse corte aí. Ele teve a visão agora, sério. Falei topete, ele não aceitou. Ele deixou o topete de lado. É? Um topete diferente. Mas pelo menos dá pra... Não, tá diferente. Tá style. Tá hype. Tá aquela barba do xadrezinha do Defante? Tem. Sei. Tá nesse nível. Tendência, tendência. Tá, nesse nível. Ah, deixa ela... Não taxa a drezinha, mas tá na hora. Talvez possa ser meu... Essa câmera nem parece que cortou, parece que tá inteira. Ai, é foda aí. Daqui uma semana as crianças dão, tipo, todo mundo na rua com esse cabelo. Com esse cabelo, né? Mano, de verdade. Pô, Pedrinho, eu tô confiando muito em você. Acho que você tá sendo muito sincero nisso que você tá falando aí. É verdade, tá bonito. Tá diferente. Tá hype. Deixa assim, caralho. Tá diferente. Tá diferente. Tá diferente? Parece um punk... Um punk esquerdista. Um punk esquerdista? É, porque tá pra esquerda. É, porque tá pra esquerda o cabelo. Não me engano. Mano, é... É que eu fiquei muito preso. Qual que foi o pior? Qual o tempo mais você ficou no trampo? Da Lojas Mel? Do táxi? Mano, o mais foda foi quando eu fui fiscal. E aí, o outro dia auxiliar de táxi foi... Foi, mano, da hora. Foi da hora. Não, eu quero saber da pirâmide, velho. Como que você tomou o golpe? Mano, eu tomei... É que, tipo... Eu não tomei o golpe da empresa. Eu tomei o golpe do mano. Porque o mano... O mano tomou da empresa, né? Pode ser também. Ele prometeu um outro bagulho pra mim. Quando eu vi, eu falei... Nossa... Ele prometeu ser lá em Bahamas com sua Land Rover. Com as fotos. Aí botou as fotos nesse daqui. Mercedes, mano. Esse daqui é o Esmeralda. É. Aí esse daqui é o Rubi. Não é? Você já também. Já caiu, já também. Já caiu também. Não quer falar. Já sabe tudo. Sabe mais que eu. Ele tinha uma pirâmide, né? Você tinha uma? Não, é que pirâmide é sempre a mesma ideia. É. Vai derramar do seu lado direito aqui as pessoas e tal. Tem uma aí que, mano, é falcatrua que estica a pele, sabe? Ah, tá ligado. Fala-se, pá, estica a pele. Tem uma aí. Eu não vou ficar falando o nome dela, porque eu não sei quem são os donos. É comigo. Exato. Falou pirâmide, pra mim, eu já penso na máfia russa. É. Máfia russa? É, sei lá, né? Vai que pirâmide, pirâmide, assim. É pesado. É foda? Mano, é foda? Os caras iludem. Os caras vêm, ó. Olha essa foto aqui em Miami. Sim. Vem o cara com o carrão lá. Aí no barco. Aí é foto com o golfinho. As palestras. Aí é palestras. As palestras é foda. As palestras. Vem todo mundo. É muito motivacional, né, mano? Aí ele abraça aqui o pobre aqui do lado e fala, esse daqui, ontem, tava debaixo do viaduto. Hoje? É isso. Vai lá ver o carro que tá lá fora? Mano, todo mundo que já passou por essa situação de marketing multinível, marketing... Eu lembro da Telex Free que quebrou, o negócio foi uma... Você ganha dinheiro que esses bagulhos têm que ser os primeiros, tá ligado? Bonaví. Os primeiros a entrar, mano. Você tem que ser tipo o número oito, tá ligado? Aí você vai ganhar dinheiro. Agora quando você for o número setecentos ou mil, você já... Não, mano, eu fui numa palestra, mano. O problema é que os caras, tipo, sempre quando ele vai olhar pra você dessas porras, eles sempre falam assim, vocês têm que aproveitar, hein? Que vocês são a primeira leva. Essa turma aqui... Essa turma aqui é a primeira. Eu senti que vocês têm mente milionária. Era uma mulher na palestra que eu fui. Ela falou, esse aqui, ela mostrou o anel diamante. Ela, diamante, sei o quê. Vocês podem ser um diamante. Aí já era o próximo slide, tá ligado? Diamante. E vocês podem ser um diamante. Slide. Eu falei, caralho, cara. Tipo, era tudo roteirizado. Tudo que ela falava. Parece ser fácil, né? Só você ver tanto e tal. E, mano, eu tinha 16 anos. 16 pra 17 anos, tá ligado? Eu era novão. Aí eu entrei mesmo e fui. Falei, não, mãe, não é golpe. Eu vou conseguir pagar esses bagulhos aí e tal. Consegui. É, com outro trampo, né? Consegui com outro trampo. Pagou, né? Paguei de outro jeito e foi muito bom pra mim. E as barrinhas? E os bagulhos? Eu comia putaço. Eu comia, mano, raiva. Era bom, pelo menos? Não. Era horrível? Era ruim. Não. E era superfaturado. Por quê? Eles falam assim, ó. Você vai pagar pelos produtos. Só que uma caixinha de suco era 86 reais. Eles superfaturavam pra você... Comprar. Comprar. E a migué dos caras que os caras falam que não é pirâmide... Não. Pirâmide não. Pirâmide é quando não tem o produto. Quando tem o produto não se torna pirâmide. É marketing multinível. Tá ligado? Por que cai, então? Porque cai uma hora não vai ter tanto produto. Tá ligado? Porque você não vê uma fábrica da Monaví, tá ligado? Uma fábrica... Algumas vai ter até uma fábrica aqui. E os produtos são superfaturados, mano. Porque assim... Ah, tudo que você tá pagando, você vai ganhar em produto. Você fala... Todo um negócio legal, mano. Se tudo der ruim, eu tomo um suquinho, pá. Só que você vê que o bagulho... Tipo... Você ganha uma caixa de suco, assim. De seis sucos. Você fala... Nossa. Essa é a sua cota de suco. Você fala... Porra. Não era isso, tá ligado? Antes. Antes era... Produtos. Os caras... Pô, tá aí seus produtos. Aí você falava... Mano, eu tenho que... Aí, porra... Você botar três pessoas, você já garante mais. Mas... Falei... Mano, eu não vou botar ninguém, velho. Não vou botar ninguém. Você é louco? Eu vou enganar. Eu vou ser marcado na vida dessa pessoa. Falei... Rezo da vida, tá ligado? Falei... Não. Eu vou... Juntar... Minhas peças, tá ligado? Que eu joguei errado. Junto minhas peças, quietinho. Vou tentar aos pouquinhos, mano. Porque não dava. Vou sair do jogo. Falei... Vou sair do jogo. Falei pra outro. Não, não dava. E tipo... É... Isso foi totalmente necessário pra eu fazer rádio e TV. E ver que, mano... Eu já com... Eita... Esse cara é foda. Tá lá, tá lá, tá lá. Ai, cara... Quando ele começa com esse bagulho, eu não consigo... Desculpa, Cris de riso, mano. Pra quem não sabe, o Chapó tá rindo do meu cabelo aí. O que ele fez? Deve estar fazendo montagem, postando. Deixa ele pra lá. Tá ligado? E... Aí eu fiz faculdade de rádio e TV, mano. Consegui um estágio numa emissora, chamada Rede Brasil. Eu era estagiário do Décio Pitinini. Vocês conhecem o Décio Pitinini, mano? Não. Não sei se vocês lembram. Um dinossauro na televisão. Ele era jurado do Silvio Santos. Falei, pô, é isso. E aí... Um comediante foi ser entrevistado. O Diogo Portugal. Não sei se vocês conhecem. Faz fritada. Um comediante de stand-up é uma cota. E aí eu pedi emprego pra ele, mano. Olha que doideira isso. Eu... É por isso que eu falo, mano. Vocês têm que sempre acreditar, mano. A vida é muito doida. As oportunidades estão e você tem que pegar. Eu era estagiário de edição nessa emissora, chamada Rede Brasil de televisão. E aí eu...